Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. E aí, pensando em começar a ganhar dinheiro na rua, mas ainda não sabe o que fazer? Então esse vídeo vai te ajudar com isso. Bom, atualmente a necessidade de ter uma renda extra ou mesmo de conseguir uma nova atividade para trabalhar por conta própria é muito grande. Com isso, uma das maneiras mais fáceis de começar é exatamente na rua. Além disso, o custo inicial acaba sendo bem menor que o necessário para montar uma loja em um local fixo. Sem falar que, em alguns casos, é possível atingir resultados bem positivos. Nesse vídeo, eu vou te mostrar 9 maneiras de ganhar dinheiro na rua que você poderá se interessar e, assim, descobrir uma nova profissão para iniciar. Vamos conferir? Eu sou a Aline Araújo e esse é o canal Montar um Negócio. E se você gostou do tema desse vídeo, então já deixe seu joinha aqui pra gente. Ela é muito importante para que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas. E caso ainda não seja inscrito em nosso canal, já se inscreva e aperte no sininho para receber mais ideias, dicas e informações sobre empreendedorismo toda semana. Curtiu? Se inscreveu? Agora vamos lá! Primeiro, venda doces na rua. Uma das melhores formas de ganhar dinheiro na rua é com a venda de doces, pois são produtos alimentícios muito populares e que têm uma aceitação grande em praticamente todos os lugares. Você poderá fazer brigadeiros, bombons, trufas, bolo num pote, brownie, geladinho gourmet e muitos outros doces. Para ganhar dinheiro nas ruas com esses doces, você poderá armazená-los em potes ou recipientes apropriados e sair nas ruas oferecendo às pessoas. É exatamente dessa forma que alguns vendedores conseguem vender de 50 a 100 doces por dia, gerando uma renda bem interessante todos os meses. Alguns chegam a ganhar 3 mil reais mensais com seus próprios doces. Então planeje e coloque em prática. Segundo, trabalhe com carga e descarga de mercadorias. Esse é um dos trabalhos mais tradicionais do mercado, que também é conhecido como chapa e que você poderá começar a trabalhar nas ruas. Tem muitas pessoas que vivem apenas disso, carregando e descarregando caminhões que chegam na cidade, podendo ganhar de 100 reais a 120 reais por dia nesse tipo de atividade. O ideal é ter o contato com empresários da região e também caminhoneiros, e ficar sempre em locais onde os caminhões costumam parar ou passar. Por ser um trabalho que não é fixo, pode ser que você consiga ganhar bem em um dia, mas em outros não tenha nenhum ganho. Portanto, é preciso estar preparado para isso. Terceiro, ganhe dinheiro vendendo salgados. Quer mais uma ideia para ganhar dinheiro na rua? Então você poderá sair vendendo salgados tradicionais, com uma coxinha, enroladinho, entre outros. Apenas com a cesta ou um recipiente cheio de salgados, algumas pessoas ganham uma vida vendendo esses produtos nas ruas da cidade. Além de sair circulando pela cidade, você poderá passar em empresas e trabalhar na porta de escolas com a venda dos seus produtos. Quem tem dinheiro para investir em uma barraquinha de salgados poderá atingir resultados melhores ainda, principalmente se incrementar a venda de outros itens, como o caldo de cana, por exemplo. Um outro diferencial é a possibilidade de fritar os salgados na hora, e isso costuma atrair muitos consumidores todos os dias. Existem pessoas que conseguem faturar de mil a cinco mil reais por mês com a venda de salgados na rua. A quarta forma é, compre e venda produtos de porta em porta. Se você tem uma pequena quantia em dinheiro para investir, poderá comprar produtos diretamente de fabricantes ou distribuidores para revender em sua cidade, seja pelas ruas ou indo de porta em porta, que é uma maneira bem tradicional de ganhar dinheiro. Existe uma diversidade grande de produtos que você poderá comprar para revender, como roupas, calçados, enxovais, artigos para o lar, perfumes e vários outros itens. Se você conseguir adquirir diretamente de bons fornecedores, é possível atingir uma margem de lucro superior a 100% sobre os produtos vendidos. A quinta forma é, distribua panfletos para empresas. Tem como ganhar dinheiro na rua também com a distribuição de panfletos para empresas. Essa é uma forma muito tradicional de atuar nas ruas, e que pode te render de 50 reais a 80 reais por dia. Você poderá procurar alguma empresa de marketing em sua cidade, que sempre contrata pessoas para isso, ou indo diretamente em empresas novas no mercado. Sexto, venda café da manhã na rua. Com uma simples bancada ou barraquinha, você consegue começar a vender café da manhã na rua. Não precisa investir muito, faça tudo de forma simples e comece a ganhar seu dinheiro. Você poderá vender café, leite, chá e suco. Além disso, dá para vender pedaços de bolo, cuscuz e salgados. Basta colocar tudo em vasilhas apropriadas, montar sua bancada em um local e começar a vender. Mas é preciso acordar cedo. Geralmente, os vendedores de café começam às 5 da manhã. Bons locais para trabalhar são em ruas movimentadas de sua cidade, próximo a pontos de ônibus, próximo a empresas ou algo do tipo. Sétimo, faça poda de árvores. Esse é um tipo de trabalho que pode ser feito na rua, mas que requer uma certa habilidade na área. Afinal, você precisa saber podar árvores para oferecer esse serviço. Principalmente em cidades pequenas, tem muitas pessoas que acabam plantando pequenas árvores na frente de casa ou possuem jardins que precisam de cuidados. Então, aí pode estar uma oportunidade para você trabalhar e ganhar dinheiro. Então, passe de casa em casa oferecendo seu serviço. Provavelmente, muitas pessoas precisam de alguém para podar árvores ou podem indicar seus serviços para outras pessoas. A oitava forma é Venda pano de prato e de chão Um produto muito bom para vender na rua e ganhar dinheiro são os panos de prato e de chão. Eles são fáceis de vender e podem te dar um ótimo lucro. Existem vários fornecedores de pano de prato, por exemplo, que vendem a partir de R$ 1 no atacado. É algo muito barato e que você poderá vender facilmente por R$ 3 a R$ 5. Se você encontrar um bom fornecedor, uma rua movimentada de sua cidade e tiver habilidade com vendas, poderá se dar bem nessa área. Nono, trabalhe na rua com sorvete e picolé. Essa é uma das maneiras mais tradicionais de se ganhar dinheiro na rua e, mesmo assim, continua sendo uma opção bem interessante, principalmente se você tiver habilidade com a venda de forma ambulante, pois o principal requisito para começar é ser um bom vendedor. Com isso, você precisa procurar uma fábrica de sorvetes e picolés em sua região que possa te vender os produtos no atacado, com preço menor. Outro detalhe será o carrinho, que você precisará comprar, mas com cerca de R$ 1.000, você já consegue comprar um bom carrinho e ainda pagar parcelado. Então, é só ter disposição para trabalhar nas ruas que você vai conseguir vender seu produto. Tem várias pessoas que trabalham com carrinhos do tipo e lucram mais de R$ 1.500 por mês. Agora é só escolher algo e começar a ganhar dinheiro. Me conte aqui embaixo quais dessas nove ideias você mais gostou e pretende começar. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti